Olhando assim, ninguém diz que o fogãozão cabe dentro de um carrinho. Mas para participar da promoção, vale qualquer esforço. Vale a pena esse esforço todo para conseguir? Muito, muito, muito mesmo. Faz tempo que eu queria um fogão desse e hoje eu consegui. Afinal, o sonho de consumo é uma necessidade? O fogão é de quatro bocas, mas só duas estavam funcionando. Só duas funcionando. Cozinho uma coisa, não pode cozinhar outra. As crianças querendo comida, é aquele desespero, aquele sufoco. E eu falava para ela, compra um de quatro, assim, o olheiro, mas compra um de boca, não mei não. E eu quero de quatro, tá bom, de quatro tá bom, chegou aí, comprou de cinco mesmo. Planejamento? A Vilma nem quer saber o que é isso. Afinal, os utensílios da cozinha, a partir de hoje, são novinhos. Comprei boneca, panela de pressão, fruteira. Comprei boneca de cristal, coisa mais linda para tomar chope. Para muita gente, essa sexta-feira foi dia de fila, de virar o quarteirão. Esse auxiliar chegou na madrugada para garantir os melhores produtos. Virei das três horas da manhã. Conseguiu comprar algumas coisas, né? O que você acabou levando? Pelo menos, o celular valeu a pena, estava barato. Mas nem todo mundo sai satisfeito. Às vezes o desejo fica só no anúncio mesmo. O que eu queria, eu não consegui. Uma cama box, micro-ondas, mas a hora que você vai para comprar, já acabou. A mega promoção é de uma rede de varejo que promete preços fantásticos, mas não garante o frete. Por isso que nas ruas, o que se viu foi um festival de carregadores. Geladeiras, armários e sacolas, como num formigueiro. Para o Jorge do Carreto, um dia de lucro. Para evitar tumulto, a loja fica com as portas fechadas e os clientes entram aos poucos. O que gera expectativa em quem ainda está do lado de fora. Está pensando em o que? O que você quer comprar? Eu queria um notebook. Você quer um notebook, mas acha que vai sair só com isso? Não sei. Gastar dinheiro virou um programa de família. Vocês vieram em busca do que? Ah, de um colchão, de um letro doméstico também. Agora o marido vem para quê? Geladeira. Ah, você tem o seu objetivo. Isso. Quem consegue o que quer, não esconde a felicidade. Eu comprei minha geladeira. Presentão, né? Sorriso no rolo. Com certeza.